E aí galera, beleza? Arquitetando aqui com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre horta. E pra começar aí nosso primeiro tópico, pra que que serve? A horta ela serve unicamente, exclusivamente pra poder plantar. Você só vai ter uma horta no arque pra poder plantar, também pra se defender, né? Tá vendo essas plantas aqui, ó? São as plantas espécie X. Elas são agressivas, agressivas assim, né? Você controla elas. Ela pode atacar dino wild, dino passivo, pode atacar qualquer coisa. E ela é boa pra poder defender, pra poder atrasar o lado. No PvE, no PvP, ela é muito útil. No PvE, ela já é mais estético, tipo, não é tão útil assim. Mas ela ajuda a defender a sua base algumas vezes. Tipo, alguns dinos chatos, alguns dinos alfas que aparecem. Então ela ajuda bastante. Tem gente que faz trap, tipo, de dragão, pra poder matar dragão. Tipo, pega o ovo no vulcão e aí vem um monte de dragão atrás e ele passa, tipo, em cima de uma plantação de horta. De horta, ó. Em cima de uma plantação de planta X. E as plantas X matam o dragão e ele sai com o ovo de boa. Então, o primeiro tópico aí, muito fácil. Pra que serve? Concluído. Segundo tópico, o que plantar? Como eu já mencionei, você pode plantar aqui, ó. Planta de espécie X pra poder defender. Você também pode plantar legumes e vegetais e sei lá, uso o bagulho todo. Não sei se é legume ou vegetal. Eu sei que você pode plantar, ó. Macarrão, cenoura, batata e milho. Esses são os quatro itens aí que você precisa plantar pra poder fazer umas outras coisas. Que eu vou explicar daqui a pouco. E você pode plantar as berries. Aqui eu não tenho nenhuma plantada. Eu esqueci de plantar, na verdade. Aqui ia demorar pra crescer. E acabei não plantando. Mas você pode plantar algumas berries. Não precisa ser necessariamente ou na caixa grande ou na caixa pequena. Claro que assim, uma planta X, olha o tamanho dela. Ela não vai caber na caixa pequena. Então você tem que plantar na grande. Já as berries. Você não precisa plantar todas as berries. É bom plantar só narco berry mesmo. Porque aí você consegue plantar nessas caixinhas pequenas. E você não tem que ficar farmando toda hora, né? Pra poder fazer narcótico. Você planta aqui, ó. Temos aqui um, dois, seis, doze caixinhas dessa. E isso me rende, tipo, muito narco berry por dia. Então é uma coisa a menos que eu acabo farmando no dia aí. E adiantando o meu lado. E esses quatro elementos que eu falei aí, ó. Vai servir pra isso aqui, ó. Vai servir pra você fabricar as sopas, as rações, ó. Se a gente colocar aqui, ó. Pra poder fazer essa frio alcuri. Precisa de cinco cenoura e cinco milho. Pra poder fazer esse bolinho aqui, ó. Vai precisar de cenoura, de batata. Então por isso que é bom você sempre ter uma horta. Nem que seja pequena. Tipo, seja uma caixinha dessa pra plantar cada uma. Quatro caixinhas tá suficiente. Não tem problema. Mas você vai precisar plantar. Senão você não vai conseguir domesticar certo os dinossauros. E não vai conseguir fazer certas coisas. Então o próximo tópico aí. O que plantar? Concluído. Terceiro tópico. Como plantar? Pra poder plantar é um negócio muito simples. Você só vai chegar. Você faz uma crop plot ou uma caixa de plantio. Fiz as duas aqui, ó. Só pra vocês verem. A diferença da caixa de plantio é que ela não fixa na fundação. Tá vendo? Eu tenho livre movimento com ela. Já a crop, ela centraliza. Dá até pra colocar no telhadinho aqui, ó. Ela centraliza na fundação. Mas você pode colocar ela solta no chão também, ó. A diferença é que assim. Se você colocar ela fora dessa estrutura aqui de estufa. O que vai acontecer? Tá vendo o efeito estufa dela 0%? Se você olhar agora aqui dentro, ó. Efeito estufa 300%. Isso aumenta o rendimento do que você plantar. Então por isso que é sempre bom você colocar a estrutura de estufa. E colocar essas plantações dentro dessa estufa. Vai ter um rendimento muito maior. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa. Tá vendo aqui, ó. Efeito estufa 0% e efeito estufa 300%. Dão, por que que tá assim? Porque aqui em cima eu coloquei ceiling de metal. Não tem ceiling de greenhouse, de estufa. Então por isso que nessa fileira inteira aqui, ó. Tudo 0%. E pra plantar não é só chegar e colocar a caixa e já era. Não. Pra poder plantar você vai ter que colocar fertilizante, ó. Fertilizante é a semente, com certeza, né. Deixa eu abrir aqui. Tá vendo aqui, ó. Já tem um limãozinho produzido. É porque eu já coloquei a semente de limão. Mas, ó. Tem que colocar o fertilizante também. E rapidinho aqui. Ah, Dan. Como é que faz o fertilizante? Eu não sei. Se é o iniciante. Você vai precisar de uma fiômia. Não necessariamente. Mas a fiômia ajuda muito. E você vai precisar da composteira aqui, ó. Eu tenho o compost bin. Que é o do S+. Mas a composteira é a mesma coisa. Pra poder fazer um fertilizante são 3 fezes e 50 palhas. Essas 3 fezes aqui, até você coletar, é ruim. Pra isso que entra a fiômia. Você vai pegar essa belezinha aqui. Vai colocar a Stimberry. E vai forçar ela a comer, ó. Tá vendo? Quando você força ela a comer, ela caga. Então, tipo, você pega as fezes aqui. E coloca aqui, ó. Depois só vem, coloca a palha e espera craftar. O fertilizante, ele demora pra fazer. Então, é um negócio que você vai colocar e vai, tipo, esquecer. Deixa fazendo e depois você chega e tira. Mas também não é só chegar e colocar fertilizante e a semente que tá tudo certo. Você vai ter que fazer a tubulação, ó. Nesse meu caso aqui, eu fiz dois tipos de tubulação. Essa tubulação, entre aspas, torta. Que tá em diagonal aqui. E eu vou explicar o porquê que ela tá assim. E tem essa tubulação aqui, ó. Que tá certinho, tá retinho, ó. E porquê que tá assim, Dan? Ó, vou mostrar aqui em cima, ó. Aqui eu coloquei os tanques de água. Então, ó, pode ver. Tá tudo tanque de água aqui. E quando eu fui colocar o tubo, ele acabou ficando torto daquele jeito aqui, ó. Ele acaba, tipo, puxando torto. Por isso que eu puxei um de cada aqui. Que ele não conseguiu puxar reto. Eu vou demonstrar aqui, ó. Fiz um pedacinho aqui. E vou demonstrar pra vocês aqui, ó. Coloquei um other tank. S mais, claro, né. Coloquei uma tubulação. E quando eu colocar os outros aqui, ó. Pode ver, ele puxa torto, ó. Ele não puxa certinho. Já da outra maneira, pra você puxar retinho, o que você vai ter que fazer? Aquela esqueminha de subir na escada, que eu ensinei no último vídeo lá. E você vai colocar ele na divisa aqui, ó. Deixa eu só achar um aqui. Aqui, ó. Vou colocar nesse aqui, que tá mais perto. Colocou ele aqui bem no meio, bem centralizado, ó. Aí você vai colocar outro. Aqui não apareceu nada, por quê? Quando você coloca um no chão, o próximo vai pra baixo, ó. Que nem aquele ali, tá vendo que ele foi lá pra baixo? Mas aí é só você colocar mais um. E já era. Puxa um pra um lado, puxa pro outro. E pode ver, ó. Ele fica certinho aqui. Depois você só vem aqui. Joga dois pra baixo aqui. Pode ver que ele fica certinho aqui, ó. Parece até uma estrutura feita, sei lá, pelo Bob, o construtor. De tão certinho que fica. Ele não fica escondido, mas também não fica uma estrutura feia, né. E esse tubo aqui, você só vai vir e remover aqui, ó. Tirou aqui, coloca a torneirinha. Quando você colocar uma torneira aqui, ó. Ela vai irrigar esse, 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 esse. Então ela vai irrigar quatro slots. Ela irrigando esses quatro slots, então você não precisa colocar outro aqui. Você vai colocar mais pro lado. Então vamos fazer pro lado aqui, ó. Subir na escadinha, pulou. Acerta aqui bem certinho. Colocou pra um lado, pro outro. Vai descer também um tubo aqui, outro aqui. Pra quem tem S+, vai usar isso aqui, ó. O S+, Intake. No meu caso eu não vou conseguir usar porque eu esqueci de configurar essa parte aqui. Mas quando você joga o S+, Intake aqui, ele vai enfincar na terra e vai brotar água na sua torneira. Agora pra quem não tem S+, ou se esse S+, Intake não funcionar, aí vai ter que usar o Water Tank. Só que aí, tá vendo aqui, ó. Ele tá pegando, tipo, no meio da estrutura. Aí o que que você vai fazer? Vai colocar essa cruzinha aqui. E você vai colocar ele aqui. Ou, afim, aqui não. Você vai colocar ele. Tá vendo que ele ficou espaçado aqui, ó. Ele ficou espaçado porque a distância que a gente fez ali não deu certo. E nunca vai dar certo. Então o que que você vai ter que fazer? Tem dois casos que você pode fazer. Um caso um pouquinho mais ruimzinho de fazer. E o outro caso que é muito simples de fazer. Eu já vou mostrar já. Aqui você só vai vir e coloca o Rail. Depois só vem e coloca o Ceiling. E já era, ó. Vai ficar essa caixa aqui. Se você não quiser essa caixa, você só vem e coloca um pilar aqui, ó. Vamos encaixar o pilarzinho aqui. E remove isso. Opa! Errei o botão. Aí ele fica... Ele não vai ficar 100% certinho. Mas ele vai dar uma escondidinha ali. Não vai ter problema. Agora o outro modo mais simples. Mais... Mais facinho, né. Você vai colocar o Ceiling ali. Ou pelo menos na altura que você quer, né. Subindo a escadinha aqui. Olhando pra baixo. Você vai usar o mesmo esqueminha aí de deixar alinhado aqui. Só que aqui, ó. Vamos ver se aqui dá pra enxergar. Hum... Não vai dar. Pera aí. Tem que olhar... Mais pra baixo aqui, ó. Aqui já deu, já. Olhando bem pra baixo. Alinhou. Certo? Aí você vai encostar o biquinho ali. A pontinha ali, ó. No meio da estrutura. Aí ele vai ficar certinho aqui. E você vai puxar aqui, ó. Pro lado. A diferença é que assim, ó. Esse aqui, ele fica bem rente aqui a cabeça do boneco. Tá vendo? Já esse aqui, ele fica um pouquinho mais alto. Só que aí você vai ter esse problema aqui. De... Tem que aumentar aqui com o Rail. E depois você vai fazer o mesmo esquema aqui, ó. Coloca a cruzetinha. E coloca os... Opa, cai não. E coloca o Water Tank em cima do... Da cruzetinha. E pra não prolongar muito esse aí. Que esse, acho que foi o tópico mais demorado. Se você não tiver irrigação. Você não vai conseguir plantar. Na verdade, você vai conseguir plantar. Mas não vai crescer sua plantação. Então, pra terminar aí. Tópico 3. Que é como plantar. Concluído. Nosso próximo tópico aí é o S mais Farmer. E o S mais Gardner. O que que eles fazem aqui em cima? Eu deixo eles aqui em cima porque é um lugarzinho legal. Tipo, eles parecem o Bigi aqui. Mas o lugar que deixar também não... Vai influenciar em cima e embaixo. Não tem problema. Esse cara aqui, ó. Ele é o S mais Farmer. E essa mina aqui é a S mais Gardner. Ele tem a função do quê? Ele só vai ter a função de pegar... Ele vai coletar os fertilizantes e distribuir em todas as crops que existir dentro do range dele. Claro. Vou habilitar o range dele aqui. Ó. Esse é todo o espaço que ele cobre aí. Se tiver cropping em qualquer espaço desse aí, ele vai tacar fertilizante lá dentro. Só que assim, pra ele funcionar, ele tem que ter isso aqui, ó. Sopa caliente. E pra você fazer a sopa caliente, é aqui no fogãozinho. Vamos ver aqui, ó. Sopa caliente precisa de tudo aquilo ali. Mas tá vendo o que que precisa? Limão. Então, viu que uma plantação é muito importante pra sua base? Aí você colocou a sopa nele aqui, ativou. Ele vai recolher os fertilizantes e vai distribuir automaticamente. Só que assim, ó. Ele não vai pegar o fertilizante dentro do storage, tá galera? Ele vai pegar o fertilizante só daqui de dentro, do compost bin. Do S mais, claro, né? Ou, se você tiver com o fertilizante no inventário e jogar dentro do inventário dele, aí também não tem problema. Ele vai funcionar. Já a mina S mais Gardener aqui, o que que ela vai fazer? Ela vai coletar o que você planta. Então pode ver aqui, ó. Ela até pegou a semente de limão, que eu nem sei onde tava. Acho que eu joguei no chão. Ela pegou os limãozinhos que plantou. Então toda vez que cresce ali na minha horta, ela vem aqui e ela coleta. Depois eu só venho aqui e pego tudo dela. Só que pra ela funcionar, ela precisa da cerveja. E pra fazer a cerveja, é no barrilzinho de cerveja aqui, ó. Então o tópico 4 aí, S mais Farmer, S mais Gardener, concluído. E agora o nosso momento bônus. O momento que tava todo mundo esperando. Creio eu, né? O momento bônus vai ser o seguinte. Vocês tão vendo essa mega construção absurda aqui, né? Tá tão bonito assim, mas tá da hora. Não tá ruim, não. Bom, nesse bônus aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouco mais detalhado essa construção. Caso alguém queira fazer, tá aí. Primeiro eu vou começar aqui de cima. E vou colocar as medidas de algumas coisas aí, caso você queira copiar. Então pra você ter noção aí, ó. Então temos aí o tamanho total dessa minha base aqui, dessa minha casa. É de 11 por 12. O tamanho total da minha estufa junto com a minha casa é de 7 por 7. A altura aqui, ó. É no máximo 5 andares. Só que o quinto andar é só aquele biquinho ali. Mas você pode ver que na direita ali começa com 1 de altura. E na esquerda começa com 2 de altura. Aqui tem a casinha da Fiome. É bem simples. É uma casinha de 3 por 2. Um telhadinho bem básico. Um tete no chão aqui pra ela dormir. Aqui eu só coloquei uma fundação pra cima aqui. As rampinhas. Temos o nosso estábulo. Que eu nem mostrei muito no vídeo. Acho que tá aparecendo só agora. Só com esse pedacinho aqui. E aqui também pro cavalo dormir. Ah, e aqui dentro, aqui, ó. O tamanho dessa minha casinha aqui é só, tipo, 2 de largura. 2 por 7. Mas aqui, assim. Claro que se você tiver uma base, você não vai, tipo, usar só esse pedaço de casa. Você pode adaptar. Pode colocar mais pra frente. Pode colocar mais andares. Pode fazer a estufa menor também. Não tem problema. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer é isso aqui, ó. Eu deixo sempre um espaço entre uma crop e outra. Pra poder andar. Porque, às vezes, você, tipo, coloca uma crop do lado da outra. Aí você tem que ficar subindo em cima. E ficar caçando. Eu não sou muito fã disso, não. Tem que ficar olhando uma por uma. Pra saber o que você pegou, o que não pegou. Aqui, pelo menos, é prático. Você vem, coleta. Uma de cada vez aqui, ó. E já era. Aqui eu coloquei a pequenininha pra poder passar de um lado pro outro. E também porque é os narco berry aqui. Então não precisa ser as caixas tão grandes, né? Eu tinha gravado o vídeo do eu construindo isso aqui. Só que eu comecei a fazer um negócio. Depois comecei a fazer outro. E depois fui fazendo outro. Eu falei, mano, eu não vou conseguir, tipo, sei lá, tipo, gravar. Que foi a primeira vez que, tipo, eu gravei fazendo uma construção e tentando explicar. Só que conforme eu fui gravando, foi aparecendo um monte de ideia e eu fui me perdendo. Eu falei, não, eu vou mais pra frente, eu gravo um vídeo melhor. Vou ensaiando, vou treinando aí como é que grava e explica ao mesmo tempo. Em questão de construção, claro, né? E como eu nunca tinha feito essa construção, tipo, isso aqui foi criando na hora. Aí foi meio difícil pra mim, tipo, saber o que eu ia fazer. Então, o que aconteceu? Eu comecei, tipo, fazendo... Opa, aqui. Eu comecei fazendo aqui. Depois eu fiz aqui. Aí depois eu fiz o telhado. Aí eu vi que, tipo, aqui dava pra colocar os watertanks aqui em cima. Aí depois, tipo, terminei ali. Eu vim aqui pra fora e fiz outro negócio. Então, tipo, não ficou um padrão. Ficou uma bagunça. E se eu fosse postar o vídeo assim, acho que não ia ficar tão bom. A outra coisa que eu fiz aqui também, ó. Tá vendo? Tudo retinho aqui, ó. Se você pegar o rail aqui, ó. Tá todo retinho. E não tem o Baldrame, o Fence Foundation, no chão, hein. Se eu apertar o K aqui e olhar aqui embaixo. Olha o que temos aqui. Temos fundações bugadas embaixo da terra. Aí pra eu poder bugar a fundação, pra poder deixar certinho, o que que eu fiz? Aqui é uma área totalmente plana, ó. Só que aqui pra cima já sobe um pouquinho, ó. Tá vendo? Aí o que que eu fiz? Coloquei essa fundação aqui e vim puxando ela. Quando eu trouxe ela até aqui, ela ficou nessa altura aqui. E depois dessa altura aqui, o que que eu fiz pra fundação ir pro chão? Eu fiz aquele bug da fundação que eu ensinei lá no primeiro vídeo. Que você põe um rail, um ceiling e depois põe a fundação. Aí ela ficou certinha aqui, ó. Acabei aproveitando e consegui colocar as crops. Tá vendo que a crop ela tá meio que enterrada aqui, ó. E tá tudo retinho. Eu acabei utilizando isso aí a favor. Bom, galera. O vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Se quiser copiar essa estrutura aí, fica à vontade. Assiste o vídeo pausado. Vai olhando, tipo, coisa por coisa aí. Eu tô passando a câmera agora em volta devagar. Pra quem quiser copiar, conseguir olhar bem as estruturas. Saber onde tá coisa por coisa, né? Se tiver alguma dúvida, deixa o seu comentário. Me manda mensagem aí. A gente vai tentar resolver essa dúvida aí. Galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar, mandar pro amigo. E se tiver dúvida, manda aí pra gente também, beleza? Até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.